Churrasqueira, controle remoto, aperta o número 1, liga. Ligou. Bruta vida. E agora não vai desligar essa rede, meu. Bora, ligou. E agora desliga. Tá pegando fogo, bicho. Deixa eu não vou ver lá. Ai, onde está aquele sim? Eu desisto. Eu desisto. A menos que sim, e se eu fosse embora para passar, gada? Sim, vou-me embora para passar, gada. Não, eu sou amiga do rei. que você está me. Obrigado.